Vocês viram? Eu brotei Eu brotei direto da Colômbia pra conhecer você Suas glórias e sua história me fez amar você Esse amor é coisa do destino, meu coração agora é vascaíno A torcida cantando é lindo, não tem melhor no rio Eu não vou embora, eu não vou embora, que São Januário virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora, que São Januário virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora, que São Januário virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora E só meu anuário virou minha casa agora MC Dalam, Fred Guarim, torcedor vascaíno Vamos sonhar alto, sabe o que? O Vasco, o Vasco é pra quem acredita O Vasco é pra quem acredita Eu brotei direto da Colômbia Pra conhecer você Suas glórias e sua história Me fez amar você Esse amor é coisa do destino Meu coração agora é vascaíno A torcida cantando é lindo Não tem melhor do que Eu não vou embora, eu não vou embora E só meu anuário virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora E só meu anuário virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora E só meu anuário virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora E só meu anuário virou minha casa agora MC Dalam, Fred Guarim, torcedor vascaíno Vamos sonhar alto, sabe o que? O Vasco, o Vasco é pra quem acredita O Vasco é pra quem acredita E aí Guarim? Viva! 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 Viva!